Gen2 Linux é uma metadistribuição cujo seu foco é o desempenho. É considerada a distribuição mais rápida do mundo. Coisa mais ou menos assim. Sua primeira versão foi em 2002, mas na verdade sua história começa pouco antes disso, quando Daniel Robbins trabalhava como CIS Admin na Universidade do Novo México. Lá eles utilizavam o Windows NT como servidor na rede da universidade, até que Daniel instalou Debian em um servidor, mais ou menos na sua versão 1.3. A princípio Daniel achou interessante, mas não havia gostado do seu gerenciador de pacotes, então começou a procurar por outra distribuição e ficou nas envolvida com o Stampede Linux como usuário e desenvolvedor. Verificando também o gerenciador de pacotes do Stampede Linux, não gostou muito do que viu e começou a buscar como poderia melhorá-lo. Era um gerenciador de pacotes binário, assim como o do Debian. E chegou a fazer algo, inclusive, para poder obter um sistema mais moderno e mais flexível. Mas as mudanças não foram muito receptivas, porque havia algum desenvolvedor que estava boicotando tudo o que Daniel fazia. Ao invés de ter discussões com esse tipo de coisa desagradável, Daniel criou algo para si que poderia fazer tudo o que queria. Não teria que ser político em tentar convencer alguém que não aparentava estar interessado em aceitar ou considerar se alguma de suas ideias iriam funcionar ou não. E foi o que decidiu fazer. Deixou o projeto Stampede e iniciou seu próprio projeto, que ficou pronto em 1999. Surgiu assim a distribuição Enoch. E depois tinha gente me falando que em 1999 não existia as distribuições Linux. Daniel começou automatizando a distribuição, onde poderia reduzir muito o seu trabalho. Uma coisa que foi feita foi a substituição do GCC pelo seu fork chamado Eggs, desenvolvido pela empresa Cygnus Solution. A razão foi porque tiveram alguns problemas na compilação do sistema com o GCC. Nessa substituição o sistema teve um ganho de desempenho de no mínimo uns 10%. As modificações do Eggs se tornaram com o tempo parte do GCC na versão 2.95. E as outras distribuições puderam obter ganho de velocidade similar ao do Gentoo. Foi a partir daí que passei a ter a filosofia de que gosto de distribuições que contribuem para o avanço de todas as outras. Ou melhor dizendo, para o avanço do Linux. Em um certo ponto, Daniel se frustrou com o Linux, mesmo sabendo que alguns problemas derivavam da sua placa-mãe. Daí Daniel migrou para o FreeBSD, ou FreeBSD como falamos aqui no Brasil. Vindo a utilizá-lo por mais ou menos uns 6 meses e se familiarizou com o Ports, que em palavras mais simples é o repositório dos BSDs. Obtindo um novo hardware, Daniel voltou a utilizar Linux e pegou algumas das ideias da experiência que teve com o FreeBSD e as incorporou ao Enoch, que cresceu vindo a se tornar o Gentoo Linux. A ideia incorporada ao Enoch foi o Portage, o gerenciador de pacotes autocompilável do Gentoo Linux, que foi inspirado exatamente no Portage do FreeBSD. O nome Gentoo vem do pinguim mais rápido do mundo, fazendo-se referência ao propósito da distribuição. Muitos pinguins mergulham a mais de 7 milhas por hora, enquanto que o Gentoo pode chegar a velocidades de 22 milhas por hora. Em 2004, Daniel deixou seu cargo no Projeto Gentoo. O Gentoo cresceu ao ponto de se tornar um grande projeto que demandava muito de seu tempo, então criou a Fundação Gentoo Sem Fins Lucrativos e transferiu os direitos autorais para a comunidade. Um dos empregos que Daniel teve após sair do Projeto Gentoo foi trabalhar na Microsoft, que gerou uma certa polêmica na comunidade de software livre. Outro que vale a pena ser mencionado foi trabalhar na IBM, que inclusive a apostila de Shell Script foi escrito por ele. O Gentoo é descrito como uma metadistribuição devido a sua quase inúmera capacidade de adaptação. O Gentoo possui características semelhantes ao do Debian, algumas delas seriam. O Gentoo é uma distribuição multi-arquitetura, ele pode ser executado em x86 de 32 e 64 bits, Alpha, ARM, HPPA, IAT 64 bits, PowerPC, S390, Spark e o MIPS que está em fase de teste. O Gentoo é considerado a primeira distribuição a oferecer um ambiente de computação Linux em 64 bits totalmente funcional, tendo espaço de usuário e de núcleo. É uma distribuição multi-kernel, possui as suas versões Linux, OpenBSD e FreeBSD. Eu ouvi alguns boatos também de versão NetBSD e Hertz também. É constituído pelos conselhos, um é o Diretivo, que é formado por 5 membros, e o Conselho Subsidiário, que é formado por 7 membros, e eles que definem os rumos que a distribuição irá tomar. O contrato social do Gentoo é derivado do contrato social do Debian, isso eu já até mencionei no vídeo do Debian. Saindo das características do Debian, ele possui uma instalação em modo texto, os Stages para escolher na hora da instalação, o GentKernel para poder instalar o kernel. Diferente das outras distribuições que possui o padrão System5 ou BSD para seus init, o Gentoo possui sua init própria, que seria o OpenRC ou OpenRC, que foi desenvolvido por Roy Marples, que é um desenvolvedor do NetBSD. O Portage, que já foi citado no início do vídeo, que é o gerenciador de pacotes da distribuição escrito em Python e foi inspirado no Portage do FreeBSD. É uma distribuição source-based, ou seja, ela baixa o código fonte e compila para a máquina, ao invés de baixar um pacote com programas pré-compilados. O que ela também não te impede de instalar programas já pré-compilados no sistema. Utilizam o C-Linux como biblioteca de segurança padrão. Existem as versões Current, que seria a versão atual, ou seja, comparado ao Debian seria a versão Unstable. O Hardened, que comparado ao Debian seria a versão Testing. E o Stable, que como o próprio nome diz, é a versão estável. A versão mais indicada para desktop é a versão Current. Anteriormente, o Gen2 já teve a sua versão de instalação gráfica, mas parece que abandonaram a coisa. Eu ainda tenho um CD da versão de instalação gráfica em casa. É uma distribuição bem documentada. Assim como no Slackware, é uma distribuição que oferece total controle do sistema. O logo do Gen2 é um G todo trabalhado. Reza a Lenda cria um Magatama, uma pérola que é feita de um parasita que concede poderes a quem o ingerir. Fala sério, que papo mais nojento, hein? O Gen2 possui dois mascotes, um oficial e o outro não oficial. O oficial é o Snurt. Snarf não, caramba, o Snurt. E o não oficial é Larry, o Vaca. É, não sei se existe O, Vaca, mas tá valendo. Algumas distribuições derivadas do Gen2 que posso citar aqui seriam, por exemplo, o Sabayon, que utiliza o Anaconda como instalador gráfico e um sistema próprio chamado Entropia. O Pentoo, que é uma distribuição de Pentest. O System Rescue CD, que é uma distribuição Live CD. Essa distribuição reconhece se você está utilizando BIOS ou UEFI. No caso, ela apresenta uma tela preta na inicialização se for BIOS e uma tela azul se for UEFI. O Chrome OS, que é um sistema operacional utilizado nos Chromebooks. O Google migrou a sua base do Ubuntu para o Gen2 em 2010 para poder utilizar o sistema de gerenciamento de pacotes da distribuição. O Portage, para ser mais específico. O Fun2 Linux, da qual eu sou um dos tradutores da documentação para português. Então, se eu demorar para poder postar algum vídeo ou algum artigo no blog, é porque eu estou lá traduzindo alguma coisa. Beleza, galera? Essa distribuição é desenvolvida por Daniel Robbins. É, exatamente. O Daniel Robbins, cara, que criou o Gen2 Linux. Daniel começou a trabalhar no seu desenvolvimento quando em 2008 propôs resolver os problemas da fundação Gen2. Bom, tal proposta foi rejeitada pelo fato que Daniel saiu do projeto Gen2 em 2004. Daí Daniel começou a trabalhar no seu desenvolvimento para implementar sua visão de melhorias do sistema. O Fun2 Linux não visa competir contra o Gen2, isso deve ficar bem observado. Mas as características do Fun2 que valem ser mencionadas aqui são O desenvolvimento do sistema funciona no modelo bazar, inspirado no livro A Catedral e o Bazar, de Eric Raymond. Daniel é o ditador benevolente vitalício para bem no andamento do sistema. A adição de recursos UTF-8 para suas tecnologias base. Utiliza o Git para todo o desenvolvimento e também como árvore portas do sistema. Sempre quis encontrar uma distribuição que usava o GitHub como repositório. O Metro, que é utilizado para desenvolver e construir os tarballs dos stages do Fun2. O Boot Update, que fornece um meio mais elegante de configurar o group. Core Networking, que é um meio mais simplificado de configurar a rede. O Profile System, que são utilizados como configurações base do sistema. Utiliza também o compressor XZ do projeto Tucani ao invés de GZip ou BZip2. Assim como o Kernel Linux utiliza o XZ hoje. Duas características que eu acho interessante no Fun2 é poder utilizar o Kernel de outras distribuições como o do Debian ou do Red Hat Enterprise Linux. E poder utilizar qualquer distribuição Live para instalar o Fun2. Não é necessário baixar um Live CD da distro, como é o caso do Gentoo ou do Art. Apesar que eu já ouvi gente que utilizou outra distribuição Live para instalar o Gentoo. Eu utilizei o Porteus para instalar o Fun2 no meu Netbook e funcionava tudo muito bem. Até que um dia deixaram o meu Netbook cair no chão e ele parou de funcionar. Toma, p****. Mas tudo bem, tudo bem, eu ainda tenho meu Raspberry Pi e meu Power Mac G4. Eu posso viver com isso. É uma distribuição que aos poucos anda ganhando notoriedade. Já algumas distribuições começam a derivar do Fun2 Linux, como o descontinuado VLOS e o GaryOS, que é uma distribuição que visa rodar todo o sistema em um binário só. É isso aí galera, eu espero que vocês tenham gostado. E se gostaram, não deixem de largar um joinha aí para dar uma força para o canal. Isso é muito importante para nós. Não deixem de compartilhar os vídeos com os amigos, para que mais possam conhecer sobre Linux. Se não é inscrito, não deixem de se inscrever. E não deixem de passar na DioStore, porque cada vez mais os caras estão com produtos novos lá. Estou deixando na descrição um artigo sobre o GitHub, para quem quiser conhecer mais sobre a ferramenta. Então é isso, até o próximo vídeo. Um abraço e falou!